Chega! Vá! 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 Para machucar os corações apaixonados! E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um outro dia pra te ver aqui E um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim E a vida vai passando e tudo é tão igual Pronto no meu rosto é feito um temporal E o vinho que embriaga o pão de cada dia E eu era tão feliz e juro eu não Pra ficar mais gostoso ninho lá embaixo E nada é mais difícil que viver em ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Minha vida vai passando e tudo é tão igual O pronto no meu rosto é feito um temporal O vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver em ti E nada é mais difícil que viver em ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver em ti E nada é mais difícil que viver em ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz Se não tivesse ido eu era tão feliz